Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E se a gente já estamos de volta aqui nos mostrados de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Ah, então vamos lá cara, hoje tem Atalanta, Roma Chievo, Verona e Ahn, Carlos, Catania E Sazorou também, né? Beleza, creio que não vai ter só esse jogo, vai ter mais, né? Porque, por minha fadiga Acho que não vai dar pra jogar todos esses jogos não, mas Se pá, ainda tem Cagliari, né? Mas vamos ver, vamos ver Vamos lá então, jogo Contra Atalanta Beleza, fadiga um pouquinho alta ali, mas vamos lá O bagulho também é da gente dar assistência, não jogar sozinho E desenvolver o jogo, mano Nossa, quase Que isso, volta o topo atrás do gol, mano Tá louco Boa, boa, tá bom Isso Ah, mano Me travaram ali, velho Duas vezes Tá bom Olha só, ah, mano Agora que eu lembrei Isso ele vaja aí, mãe Isso ele vaja É hora de me vingar, hein, galera É hora de me vingar, mano O Atalanta ganha da gente 2 a 1 de virada, lembra não? Até perdi um gol de letra, mano Olha Até travou, mano Que foi isso, mano? Colasso, mano Meu Deus do céu, cara Valeu, Mauritádio Valeu pelo passo De cabeça Que isso, cara Agitou pra mim É isso, velho Não, não Olha isso, cara Não, não, não Que isso, velho Caraca Mano, olha isso, olha isso Sem palavras Sem comentários, mas o árbitro manda o jogo por seguir Boa Só fazer, show Só fazer Grande Gol, show Tá lá 2 a 0, mano Cara, individual pura, mano Tá lá Grande gol, mano Tá lá, mano Show É o nome dele Não, velho Isso Cara, ele vaja o caramba Gente de sacos, cara, mano Que isso, velho Ah, esse cara enche o saco, mano Vai, derruba Meu Deus, Adam Meu Deus, Adam É só fazer, mano É só fazer, mano Tá bom 2 a 0 resultado E a vitória que importa, mano O que o cortexe é só fazer É só fazer o track 0 pro time Ainda me dar pro jogo Do terceiro colocado, mano, que é a Sampdoria. Camisa 10 do Capitão, vamo lá. Boa. Será que é já? Atrás! Caraca, já pensou se fosse... Já gol daqui agora? Esse é o gol mais rápido do Ruma Estrela, tudo. Não. Boa, ó, o Lamela, velho. E aí, Lamela, beleza? O Lamela tá muito disputando em... Dentro de assistência lá, né, galera. Não, não, não faz, não faz isso. Assistência do Lamela, vai fazer? Certeza? Lamela não, mano. Boa. Faixa. Aê, mano. Boa. Acho que não consegui fazer, mas tá lá. 1x0. Batida aqui na minha laje aqui. Grande. Camisa 10 do Capitão. Olha lá. Não, cara. A bola sempre bateu o Adam, cara. Parece que o meu passe procura o Adam, tá ligado? Eu tô aqui pro Mario Ricard, velho. E aí, quem não faz, toma. Uh, quase deu mole, hein. E aí, o que? Boa. Eu sempre doer na marcação, velho. E aí, me quebra. Vai. Vai. Ah, ainda atrapalha o gol ainda. Boa. No ângulo, mano. Golaço. Grande, grande. Oh, mas o Mario Ricard não fez ainda, até me atrapalhou ainda na hora do chute. Também que foi agora. Você salvou, hein, Mario. Você salvou, hein. E aí, 2x0. Finalzinho. Olha só. O ângulo, rapaz. Não, cara, perdeu sair ainda, quer ver? Sai nada. Mas tá lá. Vai terminar o jogo agora. Vamos ver. É... Ih, rapaz. Ah, é. Terminou. Termina, termina. É aí. Nossa, demora. Então, ó. 2x0. Beleza, mais evolução. Efeito 90. É... Dribu... Velocidade 97. Previsão de passe curto 95. Previsão de passe... Não, velocidade de passe curto 92. E seleção 97. Cara, essa altura... Aí, ó. Falei que nem algum jogo ainda jogar. Cara, essa altura a gente até... Eu tenho passado em assistência já, cara. Dois jogos sem assistência. Ó, ainda não, né? O Silva tá vindo, cara. O Silva tá vindo. A gente tá dando muita sorte que os caras não estão em assistência. Mas... Cara, o... Nossa, a Inter não é bom esse resultado simulado, cara. Tô com medo de ter perdido isso. Ah, ganhamos. Sufoco, mas ganhamos. Opa! Parece que a Juventus perdeu, né? Mesmo? Boa, mano. Boa, boa. Perdeu pra quem? Grande, grande. Cadê, cadê, cadê? Juventus. Perdeu pra Parma, velho. Caraca, grande Parma. Nunca critiquei, mano. Ah, um a zero. Perdeu de um mil a zero. Dois pontos aqui nos separa agora. Tamo agora dos dezesseis pontos de diferença do Sampdoria, velho. Caraca, é muita coisa, hein? Beleza, vamos aproveitar essa chance aí agora. Agora a gente tem chance de passar de vez mesmo. E vamos lá, camisa 10, capitão de novo, cara. Tomara que essa faixa fique sem mim logo, cara. Essa abraçadeira desse capitão. Insana. Vamos lá. Cinco. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. É também um prazer estar aqui hoje. Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa, mas é talvez improvável. Salto, salta à vista de todos a diferença de qualidade. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Este é realmente um estado imponente. Vamos lá, então. Jogo contra o Calcio. Catania. Grande jogo, tomara. De boa pra gente aí. A gente está passando a Juventus e a gente tem que perder, né, velho. Eu nem vi quanto que eles vão jogar. Isso é de boa. É o quê? Vocês viram o nome desse cara aí? É por isso, né, cara? É por isso. É só por isso que ele fez esse gol aí. Ele tem o nome do mito, né, cara? Vai estravar, cara? Meu amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus do céu, mano. Travada, estou me irritando demais, hein. E está com delay, mano. Está com delay. Não vou deixar eu jogar. Não vou deixar eu jogar. Já é previsto, já. Pô, mas está só insano, mano, da máquina. Vem, show. Olha isso, mano. Demora pra driblar. Já vi que não vou deixar eu jogar. Não vou deixar eu jogar. Ah, ah. É o jeito, né, cara? Tem que aceitar isso, infelizmente. Setinha amarela. Estou conseguindo fazer nada. Os caras ganham na velocidade. Quando os caras já começam a ganhar na velocidade, já começam a estranhar. Olha. Quer ver? Olha. Olha o jeito de marcação, olha lá. Olha o jeito, olha. Olha o jeito, olha. Olha o jeito, olha. Pedido ainda, cara. O que é isso, máquina? O que é isso, máquina? O que é isso? Mata de uma vez o meu jogador, mata logo. cruzes mano, nojentona essa máquina velho, chega até da nojo, tão escroto do jeito que joga pô, tomar o próximo da Juventus mais difícil vai ficar mano, parece, ah não velho, pô não, pô toma mais um não cara, já não fala gol, vou ficar tomando gol hein, ah não cara, que isso mano, chega mano, é catania cara, pô que foi o time forte até pra lá mano vai, ah mentira, é caô isso aí mano, é caô, pô tem ninguém pra tocar, tem ângulo pra chutar, mano que marcação maldita é essa velho, pô tá reempreendido mané, pros credo tudo pra gente não ganhar cara, aposto que a Juventus tá ganhando, aposto mano, aposto, porra, e não, cara vai ser golo aí velho, ô cara não tô acreditando cara, não tô acreditando velho aí cara, eu enchi um pouquinho só porque ele isolou velho mano fô, moral cara tem espaço pra cruzar olha lá velho, olha lá, quando o goleiro cata um chute desse cara como é que eu não roubo demais, pra que fazer isso cara, tô tendo um fifo, tem aqui cara não dá nem ânimo de gravar mais cara, uma coisa dessa velho, na moral não dá nem ânimo cara, não dá nem ânimo pô caraca, não dá nem ânimo de gravar mais caraca, não dá nem ânimo de gravá-lo, só porque agora há outra coisa Na moral, depois dessa eu esquentei muita cabeça aqui, dei rage, vocês não viram, com certeza eu vou cortar, depois dessa eu nem me dê no mundo de gravar mais, chega. Na moral, eu vou sentar a cabeça mais não. Então, eu vou sentar a cabeça mais não.